Essa muita gente não sabe, mas sem camisa numa moto, além de pagar uma multa no valor de R$ 293,47, essa infração acarreta na suspensão do direito de dirigir. Calma que eu vou explicar, não é pra todo mundo. Se você for flagrado dirigindo um automóvel, por exemplo, sem camisa, isso não é infração de tranço. Mas quando a gente vai para as motocicletas, o nosso código diz que o motociclista deverá, além do capacete, utilizar um vestuário, conforme regulamentação do CONTRAN. Acontece que até hoje, o CONTRAN não regulamentou para todos os motociclistas qual é o vestuário apropriado, com exceção daqueles que realizam o transporte remunerado de passageiros ou de bens. Nesse caso, por meio da resolução 943 de 2022, o CONTRAN regulamentou, sim, um colete refletivo. E se o motociclista que realiza esse tipo de transporte for flagrado sem esse colete, estará cometendo infração de trânsito prevista no artigo 244, inciso 1, a parte final, que, além da multa, acarreta em suspensão do direito de dirigir. Você sabia dessa? Ou é mais uma que aprende com o professor Romulo Tadeu? Deixa aqui nos comentários. E se ainda não me segue, clica em seguir. Forte abraço e até a próxima!